Por favor, deixe-me aqui. Se você ainda não for inscrito e te compartilhar com outras pessoas que precisam também dessa ajuda e que você acha que gostaria dessas dicas, ok? Também deixar links úteis também, que eu já abri as vagas pra esse ano, dos turmas e tal. Coloca aqui o link embaixo na descrição, ok? Então, antes, tem duas palavrinhas pra taxi em inglês. Fica atento. Taxi, sendo sem acento, né? Seria o taxi americano, né? A fala americana de dizer. Taxi! E cab seria a forma britânica de dizer. Oh! There's my cab. Primeira coisa, talvez, se você for pelo taxi no jeito antigo, né, se for pelo jeito de táxi, né? Depende do lugar que você vai viajar e tenha aquela coisa do táxi, então você também pode perguntar pra alguém aonde é a zona dos táxis, né? Então, where does the taxi stand, please? Então, aonde é aquela... a área dos táxis, né? Bom, o táxi chegou, tá? Uma coisa que ele pode falar pra você é, please get in the car. Então, por favor, entra no carro. Ou ele pode dizer... Can I help you with your bag? Se estiver carregando uma mala, alguma coisa assim, ok? Ele pode falar isso. Ok? Você vai entrar no carro e você vai falar pra ele aonde você gostaria de ir. Então, I'd like to go to Plaza Hotel, please. Ele pode até te perguntar, where do you like to go? Ou você pode já falar, I'd like to go to Plaza Hotel, please, por exemplo. Hi there! We'd like to go to the Times Square. E durante a viagem você pode perguntar também se vai demorar muito, se você, tipo, por exemplo, se você tá andando e você vê que tá demorando muito, alguma coisa assim, você pode perguntar, will it take long? Will it take long? Então, isso vai demorar muito? Então, aí ele pode até responder, it's the payment of the traffic. Ele pode falar, ah, it's between 5 minutes, 20 minutes. E ele pode falar a quantidade de tempo que vai demorar. No final, provavelmente, ele vai falar o valor. Se você não for pagar pelo próprio aplicativo, né? Que hoje em dia você cadastra o credit card novo, o aplicativo paga. Você pode pagar com o cartão de crédito, se tiver a maquininha, então. Pay by credit card. Você pergunta pra ele se pode pagar com o cartão de crédito. E ele pode dizer que sim, pode dizer que não. Se ele te disser que não e você tiver que pagar o dinheiro, então, por exemplo. E ele fala o valor, então. It will be 20, please. 20 dollars, please. Você pode falar, ah, do you have change for 50 dollars? Então, você tem troco para 50, né? 50 dollars. Ele pode dizer, sorry, I don't have any change. Or, yes, I have. E ele dá um trocado. Ou, se você quiser ver que há pouca diferença, você... Não, nesse caso, né? Porque é 20. Tem pouca diferença de trocado. Se você quiser dar um trocado para ele, então. Keep the change. Keep the change. Então, fique com o trocado. Ok? Change é trocado. A outra opção também que a gente tem é drop someone off. Que é apenas no sentido de deixar a pessoa aqui. Então, sei lá, a pessoa está chegando e você fala, ah, não, pode me deixar aqui. Você vê que está tendo trânsito, você quer deixar antes ou depois, sei lá. Então, você já quer que deixe a pessoa antes do ponto combinado ou naquele local. Você pode falar, avisar para o cara. Então, drop me off here. Or, drop me off, drop me off. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido útil. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever se não for inscrito, de compartilhar esse vídeo. E, é claro, eu também vou deixar nos cards a linha completa do Surviving English. Ok? Playlist aqui para você assistir e ver outros vídeos sobre esse mesmo tema de direito de sobrevivência. Ok? E, é claro, deixe seu comentário, que eu sempre estou lendo os comentários. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Bye!